Esse é o arroz antes do procedimento. Pode ver que ele não tá branquinho, ele tá escuro. Mas depois que eu terminar o procedimento da panela, ele grudou aqui no fundo, olha. Depois que eu terminar o procedimento da panela, eu vou fazer um novo arroz pra eu mostrar pra vocês. Fiz ele aqui no fogão a lenha, deixei ele aqui em cima do fogão, foi onde ele grudou no fundo da panela. Mas não tem problema, é uma delícia com caldinho de feijão. Aí, como eu prometi em fazer o vídeo, mostrando como purificar a panela de ferro fundido, pra que o arroz não fique escuro. Então, eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a panela do vídeo que eu fiz o arroz. Mas pode ver que ela tá sem cabo. Eu já purifiquei ela, pode ver que a cor dela já tá uma cor diferente. Já tá diferente da outra que eu vou purificar agora. E essa aqui, ela não está purificada. Essa que eu fiz arroz hoje no almoço, e o arroz ficou escurinho. Eu vou tá mostrando pra vocês. Então, o que eu vou fazer com ela agora? Eu vou acelerar um fogo aqui, vou esquentar ela. Vou esquentar e vou começar o processo pra vocês. Deixar ela ficar bem quentinha. Testando, pra ver a hora que ela tá bem quentinha. Agora que ela está morninha, eu vou colocar óleo, nesse óleo de cozinha. Um tanto de, mais ou menos, uma meia colher. Passo minha mão por dentro dela. Passei a mão por dentro dela. Agora eu coloco ela pra esquentar bem quente. E já vou preparando meu papel toalha. Meu papel toalha está aqui. Já vou tirar um pedaço. Vocês podem ver que ela estava bem escura. Então, agora já esquentou, eu vou passar esse papel por dentro dela. Olha. Olha como sai escura. Tá vendo? Esse escuro aí é que faz o arroz ficar escuro. Passo novamente. Olha. Olha que escuro. Passar no fundo. Olha como ficou escuro o papel. Vou virar pro outro lado. Olha aí. Que escuro. Esse escuro aí que sai no arroz, que deixa o arroz escuro. Então, agora, como ela já tá quente, eu vou abaixar o fogo. Vou tornar, pingar o óleo. E esse processo eu vou fazendo. Vou fazendo esse processo aqui. Como a primeira vez eu já passei o óleo à volta dela todo. Então, agora eu só esquento o óleo porque ela já tá passada o óleo. Aí, depois eu pego com o papel toalha e vou passando em volta. Isso é bem rápido. Porque ela já tá quente. Então, colocou o óleo e já esquentou. Então, vamos lá. Espalhei o óleo aqui dentro dela. E vamos ao processo. Vou colocar mais longe pra vocês verem direito. Olha. Que escuro, né? Olha aí, ó. Mais uma vez eu coloco. Vamos colocando isso até que o papel toalha saia limpinho. Coloquei mais um pouquinho de óleo. Deixo esquentar. E já vou preparando o papel toalha. Já esquentou porque a panela tá quente. Agora eu espalho o óleo. Espalho o óleo por dentro dela. E vou passando o papel toalha. Já saiu mais claro. Mas ainda tá escuro. Então, eu vou fazendo esse processo aqui e já eu volto mostrar pra vocês. Agora, vamos fazer mais um processo pra nós ver como que tá a nossa panela. Olha aí, o papel saiu limpinho. Saiu bem limpinho. Eu vou mostrar pra vocês todos os papéis. Vou começar do um, que eu passei o primeiro. Olha que nojeira. Deixa eu abaixar o fogo que tá queimando o meu braço. Olha que nojeira, que papel escuro, o primeiro. Olha o segundo também. Esse foi o terceiro. Já saiu um pouquinho mais limpo. Esse foi o quarto papel que eu passei na minha panela. O quinto papel, você pode ver que já saiu mais óleo do que sujeira. O sexto, olha aí, o sexto papel. O sétimo papel. E o oitavo papel, que saiu limpinho. Então, agora, vamos continuar o procedimento. Eu vou fazer um pouquinho de arroz nela. Não é hora de fazer arroz. Mas eu vou fazer só pra nós ver como que vai ficar esse arroz. Vou colocar um pouquinho de gordura de porco. Eu vou fazer só um pouquinho. Só um copo de arroz eu vou fazer. A panela já tá quente, porque eu tava fazendo o processo de lubrificar ela. Tirar aquele preto do ferro. Agora eu coloco um pouco de alho. Espere esse alho fritar. Espera esse alho fritar pra mim fazer um pouquinho de arroz. Fazer só um pouquinho, só um copo. É só pra nós ver a diferença do... Só pra nós ver a diferença do antes e o depois. Daqui a pouco eu volto mostrar pra vocês. Vou só esperar ele secar. E eu volto mostrar pra vocês como ficou o nosso arroz na panela depois de limpa. Agora vamos ver como ficou o nosso arroz depois da panela limpinha. Olha, gente, que arroz branquinho. Olha, que branquinho que ficou o arroz. Gente, limpou de verdade, viu? É isso aí. Pra você que eu prometi que ia fazer o vídeo, o EBS Vinhas, deve ser Silva Santos, não sei. Eu até escrevi aqui. Pois é, esse é o vídeo. Você pode fazer assim com a sua panela, que eu vou te garantir que vai ficar limpinha a sua panela. Seu arroz vai ficar branquinho. Você pode fazer o arroz à noite, deixar pro outro dia na panela que ele não escurece, não enferruja. Porque a primeira panela que eu mostrei, eu fiz isso aí. E é o que eu faço. Eu faço almoço junto com a janta. Então, eu já faço o arroz pro almoço. E na janta eu tiro o arroz da panela, tá limpinho. E se sobra algum pouquinho no outro dia, eu já fiz o teste, deixei pro outro dia na panela pra me tirar. E tava limpinho e não pegou ferruxo. Tá bom? É isso aí, gente. Um beijo pra todos vocês. Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.